Ei, ei Confesso que até eu fiquei com medo Mas não dá nada, moleque, que hoje cê vai embora mais cedo Então, ai, Jornão, não é programa do Jornão Então aqui eu mando um beijo do cordão Então cê sabe o que eu vou fazendo Eu vou seguindo essa parada e sempre desenvolvendo E esse é meu intuito, aí vou de infininho Aqui é o Ronaldo Fenômeno, cê não é Ronaldinho É, eu não sou o Ronaldinho Até porque nessa parada, meu mano, cê tá sozinho Porque cê sabe, o bagulho é sério Pra que querer ser outro cara se eu tô construindo o meu império Então, agora eu vou ter que explicar Até porque cê sabe dessa, eu vou ter que detonar Meu mano, cadê sua disciplina? Cê manda beijinho pra mim e eu mando para a cena Pode crer, moleque, você vai pra lona Pode falar, pia, bota, que esse lá é meu lugar Mas agora a sua boca eu enfacho É daqui pro topo, no final vai ser daqui pra baixo Agora você quer viver que eu tô sanguinário E com certeza esse que é o meu cenário Como que vamos DJ, segundo o Alde, violentamente, esporquem-se É, Grai, vai deixar, Grai Você viu que de rima, eu tenho excesso Daqui o cara que só faz serve pelo sucesso Aí não dá, meu mano, vou ter que criticar Até porque cê sabe que eu vou ter que igualar Porque cê sabe, eu causo só tristeza Não dá joia pra mim, porque pra você não tá nada Beleza, a minha rima é uma beleza Se causa só tristeza e eu vou agir na sua fraqueza Pesquei o peixinho com o anzol Eu tava aqui há sete anos atrás Faça chuva, faça sol Então, cuzão, cê, você me respeita Porque cê pode crer que aqui o cordão você não peita Irmão, sete anos resistindo Oito anos resistindo Então, fica calmo, cê é menino Enquanto o que eu tenho de caminhada Você não tem nada e não soma aqui nessa jornada Faça chuva, faça sol Isso é verdade, só que hoje, né, só batalha E eu sou tempestade Aí você tem que ter Eu não me faz de choque E como que esse, gordão, é que eu vou pensar? Pode crer, moleque Eu sigo assim Então agora, força Se é tempestade, eu causo o seu fim Porque cê pode crer Vou na palma, na calma Então, eu sou tipo Jesus A tempestade, a calma Mas aí cê sabe, meu parceiro Não deu pra compreender E nessa fase agora eu vou fortalecer Porque cê sabe, meu parceiro Aqui não tem relógio Como sua vida cê faz se eu só vivo no ódio? Pode crer, moleque é oriunda Então, moleque, pula do barco Mas você não afunda Porque cê sabe, vem, não guarda uma água Eu sou tipo Jesus Vem cá, Pedro, tio Ande sobre as águas Aleluia, temos o terceiro round Por vocês, jurados em 3, 2, 1 É o terceiro round Para o índio pra ver quem começa Já não começa Rapaziada, é o terceiro round Tem que ser daquele jeito, daquele nível Quem quer que seja violeta ou sangrento Grita o seu crânio Grita Quijos des versos Quijos des versos Quijos des versos Quijos des versos Pode crer, aqui você chora Você tá 8 anos na jornada e ela termina agora Agora você tem que ver que eu parto com o ataque Com certeza, mano, aqui você não aguenta o parque Porque aqui eu tô de pé Eu caminho sobre as águas, mas você que é homem de pouca fé E se você não entende, você tem que estudar Pra quem sabe um dia você chega aqui na hora e me criticar Quem tá ligado, sabe como é Aí cuzão, quem é você pra falar da minha fé Então parceiro, eu vou fazendo e não tarda Porque ela move a montanha se for o tamanho de uma mostarda Então se você se ligou, irmão Aqui parceiro, eu vou fazendo e vou na continuação Então parceiro, esse é o clima Aqui eu dominei, te imprime, meu filho, não é você que determina Mas você vê que o cara tá à toa A sua fé move montanha e a minha move as pessoas Então você tem que entender Arrima com inteligência e pra te ouvir hoje, haja paciência Pode crer, moleque, isso é chapa quente A sua move as pessoas, a tua minha vem pra abrir as mentes Então, irmão, isso daqui cê tá enfermo Eu vim abrir as dentes e pau no cu desse governo Mas aí, meu mano, você não aguenta o bang Eu abro a sua mente hoje e faço jorra-sangue Não é de mensagem, é com agressividade E com certeza eu que tenho mais habilidade Pode crer, moleque, cê não me prive Faz jorra-sangue e eles bebem E agora eles vão ser livres Então, moleque doido, essa daqui é sem maldade Porque eu vim aqui pregar paz e liberdade Excelente, irmão Pegaram as referências aí Amém, senhor Nunca foi sorte, moleque Tá ligado Nunca foi sorte Sempre foi Deus Vamos lá Parulho pro Gordão Parulho pro Jornão Gordão Jornão Jurados em 3, 2, 1 E aí? Não sabe pra quem vota, mano?